A gente pretende ter uma última conversa com ele para dar o nosso recado para ele. Como é que vocês avaliaram essa carta? Teve algum avanço? Essa carta a gente fez sobre a questão das consultas. Porque a gente acha que não adianta a gente ser consultado sem que ao final dela, se a gente dizer que sim, a autorelétrica vai ser construída da mesma forma. Então, esse tipo de consulta para a gente não serve. Vai servir apenas para dividir o povo e enganar o povo. Que nem desenganaram o Belo Monte, que nem enganaram o hidroelétrico e o Telo Espírito e todas as outras que foram construídas. A gente já sabe que isso não vai parar. Mas é o direito, é a obrigação, é o que está escrito na lei, na Constituição, é isso. Então, a gente quer apenas isso, que seja cumprido o que está escrito na lei, que eles mesmos criaram. Mas se eles não obedeceram, por que a gente tem que obedecer? Mesmo que para isso mais índios morram? A gente está morrendo de todo jeito, independente de hidroelétrico ou não, de tamanho de falta de território, lutando precisa de território. A hidroelétrica é mais um fato que vem trazer mais assassinato para as comunidades indígenas. Mas nem por isso nós vamos ficar de braços cruzados. A gente vai partir para a luta. Vários povos estão se juntando a nós, justamente, porque essa luta não é de um povo só de todo o povo brasileiro. Tchau, querido.